O pai do bebê de 4 meses jogado no Rio Negro se entregou hoje à tarde na delegacia de homicídios. Quem tem mais informações é o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, o canoeiro Josias Alves, pai da criança que foi jogada no Rio Negro, se apresentou na tarde de hoje aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Josias chegou às 4 horas da tarde com dois advogados e escoltado pela polícia. Ele já estava com o mandado de prisão temporário em aberto desde a semana passada. A irmã dele, que estava aqui na delegacia, conversou com a imprensa. A gente sabia, o coração da gente dizia que meu irmão não estava morto, que a gente sabia que ele tinha apanhado muito, que ela tinha feito alguma coisa, mas meu irmão ia aparecer para o azar dela, ele ia aparecer vivo. Os advogados falaram à imprensa e disseram que Josias estava desaparecido há 5 dias e estava escondido na ponte Rio Negro. Ela premeditou, acredita na premeditação do crime, porque logo em seguida ele foi abordado por 4 elementos que tentaram matá-lo, tentaram matar, aí ele fugiu. Então, são muitos detalhes. Segundo os advogados, ele vai ficar detido por pelo menos 30 dias aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Diego Cativo para o Jornal em Tempo. Obrigado, Diego. E hoje pela manhã, a polícia apresentou 4 pessoas suspeitas de envolvimento em latrocínios e assaltos aqui na capital. Samex Costa e Antônio Yuri são acusados de latrocínio, roubo seguido de morte. Foi no dia 9 deste mês no Campos Salles, Zona Oeste. A vítima foi o microempresário João Ferreira. Eles tinham já a intenção de matar, até porque eles chegaram, abordaram já, dando as estocadas, né, que o Yuri já segurou a vítima por trás, o Samex já deu o primeiro golpe de faca, lesionando a vítima, a vítima caiu. Eles tiraram todos os pertences da vítima, a vítima ainda tentou levantar. Quando a vítima levantou, ele deu mais um golpe fatal no coração da vítima, foi que a vítima morreu. Na delegacia, a polícia apresentou a faca e a roupa usadas no dia do crime. Além do celular que eles roubaram da vítima. Bruno Souza, que tinha envolvimento com a dupla, também foi preso. Após o crime, os dois estavam sendo procurados pela polícia. Na última segunda-feira, os suspeitos foram abordados por policiais militares na Avenida Torquato Tapajós, em uma motocicleta roubada. Bruno estava com um revólver. Eles se preparavam para fazer mais uma vítima. Tinha o objetivo de utilizar essa motocicleta para praticar um homicídio, né? Assim que chegaram na delegacia e a equipe de investigação, identificou pelo nome do Samex, que já estavam fazendo esse levantamento do latrocínio, que tinha ocorrido dias antes, identificaram o Samex como um dos autores. E no interrogatório dele, ele confessou todo o crime, contou detalhes do crime, como ocorreu, e também identificou o seu parceiro, que é o Yuri, né? Yuri vai responder por latrocínio. Samex, por latrocínio e furto. Já Bruno, por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Além deles, Lucas Santos também foi apresentado. Ele é suspeito de cometer assaltos na Zona Oeste. Os quatro já foram encaminhados para a cadeia pública de Manaus. E hoje pela manhã, 60 permissionários do transporte alternativo fizeram uma manifestação em frente à sede da Prefeitura na Compensa Zona Oeste. Eles são contra uma liminar do Ministério Público que prevê a circulação de apenas 200 alternativos aqui na capital. Em reunião entre a SMTU e a categoria, ficou decidido que a ação judicial será cumprida pela SMTU. O superintendente Pedro Carvalho diz também que a licitação para os motoristas dos transportes alternativo e executivo está em fase de análise e que os aprovados devem ser anunciados em breve. Os grupos de cirandas de Manacapuru fazem os últimos preparativos para o festival que será realizado no fim do mês. Mas os comerciantes não estão nada otimistas. Há apenas sete dias do início do festival, as cores já tomam conta da cidade. Nos galpões, o trabalho está a todo vapor. Além da dança, as agremiações vão falar de religião, mitologia e filosofia. A Guerreiros Mura, campeã do ano passado, traz Jesus Cristo, o guerreiro da salvação, como tema. Várias fases da Bíblia, várias carreiras de Jesus, a história de Jesus, o que aconteceu. Então, se você tem alguma dúvida, você vai tirar no Parque do Engar. No Barracão da Flor Matizada, as alegorias ganham forma rapidamente. No retoque final, a questão de solda já acabou, a questão dos babadinhos, as pinturas finais, para as alegorias ficarem mais bonitas, mais ricas ainda. O Festival da Ciranda muda a rotina de Manacapuru. Segundo o EPM, no ano passado, o número de visitantes foi de 60 mil pessoas. Época boa para quem trabalha no setor de serviços. Mas esse ano, a expectativa não é das melhores. Essa comerciante, na época do festival, contratava 10 funcionários. Mas em 2015, a história é bem diferente. Vai ser um fracasso porque só falta uma semana para a Ciranda. E o comércio está todo parado. E o comércio gira em torno dessa Ciranda. Nesse hotel, a situação é a mesma. No ano passado, com certeza, já estava tudo lotado. De sábado e domingo, já tinha bastante reserva. Eles vieram até pagar adiantado para conseguir ficar seguro com seus apartamentos. E esse ano? Esse ano, até agora, tem pouca reserva ainda. O orçamento inicial era estimado em 4 milhões de reais. Mas o repasse este ano foi de 1 milhão e 800. Com o corte, as agremiações apostaram na criatividade. Muito material alternativo e nas cores que vocês podem ver, as cores cítricas, isso nos deixa até mais para cima porque lá dentro do Parque do Engado, tudo cria vida. Apesar das dificuldades, a Secretária Municipal de Turismo acredita em um bom público na edição deste ano. É claro que ano passado lotou, superlotou, pessoas alugaram suas casas, hotéis ficaram cheios. Eu creio que esse ano não cai muito, porque a Ciranda é a Ciranda, é o segundo festival do Amazonas. A apresentação das Cirandas começa na próxima sexta-feira, dia 28 de agosto. Quem abre a disputa é a Guerreiros Mura. No sábado se apresenta a tradicional e no domingo a flormatizada. Esta edição do Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto